Nagasundaran deixou seu filho com a irmã Alamenu, que não tinha filhos. Juntou-se à sua mãe e ao seu irmão sábio e vestiu o manto ocre da renúncia. Logo após a chegada de sua mãe, Bhagavan mudou-se da caverna Virupaksha para a caverna de Sandaskra, um pouco mais acima da encosta da montanha. A mãe assumiu a cozinha do Ashram e começou a receber de seu filho intenso treinamento na vida espiritual. A essa época, a mãe já havia se conscientizado de que aquela forma que se apresentava no seu filho era ilusória e que ele era, em realidade, um ser divino. Durante seus últimos anos, em Skandarshan, ela intuitivamente percebeu que a salvação dependia de seu filho. Era agora o seu único refúgio. Ela recusava-se para deixá-lo mesmo por um dia, medo que pudesse vir a morrer longe dele. Certa vez disse, não importa se jogar em meu corpo, morto, no mato, abaixo, mas eu tenho que morrer nos seus braços. E nos braços dele, ela estava naquele dia 19 de maio de 1922. Pelo toque especial de Bhagavan, ela alcançou o estágio final de total absorção do coração espiritual, antes de seu último suspiro. Kunju Swami testemunhou as suas últimas horas em San Skandar, assim descreve a senha. Naquele dia, às cinco horas, houve uma premonição de que aquele seria o último dia para a mãe de Bhagavan. Ele sentou-se ao seu lado e colocou uma das suas mãos no peito e outra na cabeça. Bhagavan aconselhou a todos para que fossem comer, pois para os ortodoxos, se uma morte ocorresse na casa, esta seria considerada impura e não poderiam se alimentar ali. Alguns dos ortodoxos, entre nós, foram comer, mas outros que se sentiam particularmente próximos a Bhagavan não pensaram em deixá-lo naquele momento para ir comer. Bhagavan continuou sentado ao lado da mãe e manteve suas mãos sobre ela. Expressões de alegria e de sofrimento passavam por sua face. Bhagavan explicou. Tendências inatas e a sutil recordação de experiências passadas tornam-se muito ativas. As cenas se desdobram diante dela em sequência. A alma passa por uma série de experiências, evitando assim a necessidade de um renascimento e tornando possível uma união com o espírito. A morte da mãe parecia iminente, então, pessoas como Ganapati Muni e outros decidiram recitar Vedas, enquanto alguns outros devotos começavam a invocar o nome de Ram. e nós nos juntamos a eles entoando cânticos como Arunashalashiva, entre outros. Ao som desses cânticos e do recitar dos Vedas, a mãe deixou o corpo. Bhagavan manteve-se na mesma posição com suas mãos no coração e na cabeça do corpo da mãe. E nós, que observarmos todos, perguntamos por quê. Ele explicou que, quando Palanam Suami estava dando seu último suspiro antes da morte, eu fiz o mesmo e pensei que a alma tivesse sido absorvida pelo coração espiritual. Então, removi as minhas mãos e, nesse momento, ele abriu os olhos e a força da vida o atraiu. Dessa forma, para me certificar, eu vou manter minhas mãos, por mais algum tempo, sobre o corpo da mãe. Eu aprendi este segredo importante de Bhagavan naquele dia. Então, ele levantou e todos comemos. Após comer, nós nos juntamos novamente perto do corpo da mãe, sem sentimento de impureza. Bhagavan tinha dito que o estado de realização não tem relação com a forma do corpo físico. Então, todos ficamos satisfeitos porque a mãe alcançou a libertação total. Este foi o relato de Kung Jusura. O corpo da mãe foi carregado para o seu pé no monte, na sua encosta sul, e enterrado com toda cerimônia e rituais devidos a uma alma que alcançou a libertação. Um língan sagrado foi colocado acima do túmulo. Mais tarde, um templo foi construído ali. Maharishi costumava visitar o túmulo da mãe quase todos os dias. Seu irmão fixou residência no seu pé do monte, perto do túmulo. E, alguns meses depois, Maharishi desceu a montanha e também se instalou ali. Os devotos de Sikandarshan seguiram. E assim foi fundado Sri Khamararshan. De início, havia apenas uma cabana com um teto de sapê. Mas devotos e buscadores começaram a chegar de toda a Índia e também de outros países. E assim foi construído o prédio para acomodá-los. Um saguão amplo foi construído para acomodar Maharishi. Embora ele sempre preferisse toda a forma de simplicidade, foi forçado a aceitar um divã para se acomodar. Era aí que ele permanecia a maior parte do seu tempo. Mesmo ele ensinou o Ashram, ele seguia uma rotina pontual que incluía caminhar duas vezes por dia pela encosta de seu venerado monte Arunashala. Nada era capaz de impedi-lo de realizar essas caminhadas. Ele o venerava e dizia que Arunashala era Deus propriamente. Era o coração espiritual do mundo, o centro de força total da terra. Nada parecia lhe fazer mais feliz que caminhar em torno do monte. Uma vez foi dito que não havia uma pequena parte da montanha que Maharishi não houvesse colocado seus pés. Ele também encorajava os devotos a perfazer a pé o trajeto que circunda o monte, da base até o puro. Esta é uma caminhada reconhecida desde tempos remotos como um potente exercício espiritual. O geral Maharishi parecia estar indiferente aos acontecimentos, uma testemunha apenas de tudo o quanto ocorria à sua volta. No entanto, ele estava sempre atento e consciente de tudo, e parecia reservar uma atenção especial para certos assuntos. Antes de mais nada, ele insistia que deveria estar acessível a todos os devotos e visitantes a qualquer hora e mesmo no dia de sua morte, quando não tinha força sequer para sustentar a pronta cabeça. Ele certificou-se de que os devotos não fossem privados dele. Ele era também muito atento e condadoso com os visitantes. Eles deveriam ser prontamente alimentados assim que chegassem ao Asha. E a comida deveria ser bem feita e nutritiva. Ele participou e supervisionou as preparações de refeições por muitos anos. Maharishi era categórico. Recusava qualquer tipo de privilégio. Quando alguma comida ou remédio era preparado especialmente para ele, sua observação era sempre a mesma. Se é bom para mim, tem que ser igualmente bom para todos. Suas ordens, nessas ocasiões, eram para que os atendentes distribuíssem aquilo que for oferecido apenas a ele, primeiramente, a todos os devotos presentes, só depois servido a ele. Ele não fazia nenhum tipo de distinção entre homens e mulheres, diferentes castas, credos, raças e religiões. Entre um príncipe e um mendigo. Entre um acerto e uma dona de casa. Todos eram igualmente envolvidos por sua infinita compaixão. Essa compaixão alcançava não só os seres humanos, mas também os animais e as plantas. Ele não via nada nem ninguém como distinto dele mesmo. Seu amor pelos animais e também as enormes afinidades com eles eram de chamar a atenção. E todos os animais vinham a ele. Cães, cabras, vacas, macacos, veados, pavões, crocodilos, isto para secar apenas alguns. A linguagem silenciosa dos animais era conhecida como a raiz e quando ele falava, os animais atendiam e obedeciam. Ele era o hábito de disputa entre macacos e era conhecido por conversar com leopardo, selvagens e cobras. Todo o reino animal o aceitava como seu guardião e defensor. E até a próxima.